Olá, muito boa tarde. Uma reunião hoje em Brasília poderá definir os rumos da greve dos servidores do INSS, que também enfrenta uma paralisação dos médicos peritos, exigindo readequação do plano de carreira. O governo federal não apresentou até o momento uma proposta de negociação com as categorias. Como se estivessem em uma trincheira, servidores do INSS entram na décima semana de greve dispostos a seguir protestando. São 70 dias parados. A paralisação mais longa da categoria teve 123 dias. E não há cartazes pedindo aumento de salário. Os servidores afirmam que querem melhorias nas condições de trabalho e que a população não está sendo prejudicada. Se ele tinha uma perícia marcada para junho e não fez, ou se ele tinha que dar entrada no benefício em julho e não deu, quando ele for atendido, ele vai receber desde o dia que ele pediu o benefício. A partir do momento que ele ligou lá, olhando na internet e pediu, olha, eu quero agendar um benefício, tá? Ah, tá em greve, tá em greve também. Ele é reagendado, mas fica garantido para ele a data do primeiro atendimento que ele fez. Este advogado previdenciário foi atendido, mas não conseguiu resolver o que precisava, porque o sistema estava fora do ar. Enquanto isso, os clientes dele ficam sem respostas. A maioria dos meus clientes, no caso, é aposentadoria e pensão. E aí eles estão contando com esse recurso que eles não recebem, tá? No caso aqui de hoje, são pensão de crianças, tá? Eles não têm trabalho, não têm renda, né? As pessoas que estão com essas crianças não têm condições de mantê-las assim, sem esse recurso. Sem soluções também para quem tem perícia agendada. A greve dos médicos especialistas completa 10 dias e o atendimento está reduzido a 30%. Definitivamente, aquelas pessoas que ainda não estão recebendo nenhum benefício. Aquelas pessoas que vão fazer a primeira perícia depois de adoecerem. Porque as demais, elas têm uma cobertura administrativa e elas permanecerão recebendo até fazerem nova perícia. Então, quem já está em benefício deve comparecer à agência onde foi marcada a sua perícia para que essa prorrogação seja feita de forma administrativa. É muito importante que o segurado compareça à agência. Seguindo uma orientação unificada dos sindicatos que representam as diferentes categorias do funcionalismo público estadual, elas encerraram a greve em função do parcelamento dos salários. Mas pela manhã, o atendimento da população não era total. Os servidores pretendem pressionar a Assembleia Legislativa ao longo da semana para que os deputados não aprovem os projetos enviados pelo governo e, em alguns lugares, fazem uma operação padrão. Os policiais civis estão registrando todas as ocorrências, mas em um ritmo mais lento, como forma de protesto e investigando os crimes de maior gravidade. Já em escolas, como o Protássio Alves e o Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, a movimentação foi praticamente normal. Os trabalhadores em educação, no entanto, podem reduzir os períodos de aula. O objetivo é realizar atividades internas, mantendo a mobilização. A população está assustada com a falta de segurança nas áreas de lazer da cidade de Porto Alegre. Mas, de acordo com a Prefeitura, a Guarda Municipal intensificou o patrulhamento, principalmente nos parques Marinha do Brasil e Redenção. Os parques são espaços públicos de encontro e de lazer. Eles aumentam a qualidade de vida. Mas a insegurança tem afastado a população. A iluminação já foi melhorada, especialmente no Parque Marinha do Brasil, onde a Prefeitura gastou mais de um milhão em projetores e luminárias. Na opinião dos moradores, a mudança foi positiva. Mas, em relação à segurança, a presença da Guarda Municipal não resolve o problema. Eu tenho a impressão que o pessoal se afasta um pouco, à noite principalmente, devido a que não se vê, assim, uma segurança, né? Não existe uma brigada, um policial caminhando. Então, eu acho que o pessoal não frequenta muito devido ao medo. Enquanto conversávamos com o secretário de esportes da capital, dois agentes chegaram para fazer uma ronda no parque. O secretário reconhece que a segurança da população não é trabalho deles. Mas qualquer cidadão hoje, ele está responsável pela segurança, né? Se a gente puder intervir, não deve intervir, né? Mas se a gente puder fazer alguma coisa para que isso não aconteça, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Na redenção, apenas 30% do projeto da nova iluminação está concluída. A ideia inicial era de que a obra estivesse pronta até o dia 19 de setembro, quando o parque completa 80 anos. Até agora, o local continua muito escuro. A Guarda Municipal fica posicionada atrás do monumento ao expedicionário. 500 guardas civis por uma cidade de um milhão e meio de habitantes e nada é um pouquinho mais do que nada, também não sejamos injustos, né? O parque, como vocês acabaram de filmar, ele continua às escuras. Está fechado há dois anos e essa é a característica desse prefeito. A função da guarda é o patrulhamento do patrimônio da cidade. Por turno, o efetivo médio é de 130 agentes. Cerca de 50% deles tem porte de arma. Eles estão contribuindo para a segurança, que é responsabilidade do Estado. O clima ameno e de sol do domingo atraiu centenas de pessoas para o Jardim Botânico de Porto Alegre. O espaço recebeu a 16ª edição do projeto chamado Jardim Ação. Quem esteve no parque pôde acompanhar apresentações musicais e culturais. As ações desenvolvidas neste dia integram a consciência do meio ambiente sustentável com espaços de arte no espaço público do Jardim. O evento é organizado pela Fundação Zool Botânica em parceria com entidades da sociedade civil. O Jardim Ação ocorre todos os anos na chegada do outono e da primavera, nos meses de março e setembro. A semana iniciou com sol em Porto Alegre, mas as temperaturas, a exemplo de semana passada, seguiram baixas. Os termômetros marcaram 8 graus esta manhã, mas a tarde deve esquentar. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde a máxima atinge 24 graus. O sol também predomina o dia inteiro no litoral norte, faz mínima de 8 e máxima de 22 graus em Tramandaí. Voltamos a falar de saúde. Gestores, trabalhadores, usuários e conselheiros do setor que integram a Frente Gaúcha em defesa da saúde pública estiverem reunidos esta manhã no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa. O encontro teve a participação de parlamentares e integrantes do Poder Executivo. A Frente Gaúcha foi criada para unificar as ações a fim de encontrar alternativas para solucionar a crise da saúde pública. Entre as reivindicações para o Estado estão a exigência do repasse regular e mensal dos 12% estabelecidos por lei, garantia de aplicação prioritária de novos recursos na saúde, manutenção dos recursos livres para o custeio, cofinanciamento dos hospitais e não redução de serviços e de financiamento nos novos contratos. Já em relação ao governo federal, a meta é a ampliação dos recursos orçamentários destinados à saúde e uma maior participação da União no financiamento das UPAs. O Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de detecção de AIDS do Brasil. São 40 casos para cada 100 mil habitantes. O dobro na média nacional é em Porto Alegre. O problema é ainda maior, 96 casos para cada 100 mil habitantes. A capital lidera o ranking de HIV do país. E para reverter esse quadro, um projeto conscientiza jovens sobre os riscos das doenças sexualmente transmissíveis. E quem participa pode fazer testes gratuitos de DST. A maioria dos jovens diz que sabe como prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Usando a camisinha porque previne todos os tipos de doença, a pílula só previne a gravidez. E mesmo a gente tendo um parceiro fixo, a gente tem que ter certeza, né, que a gente está limpo e tal. Mas nem todos tomam os devidos cuidados. Tamires é uma das voluntárias do projeto que busca conscientizar sobre a importância da prevenção. E conta que os descuidos são frequentes. Nessas conversas que a gente tem com eles, se eles usam camisinha, não só meninos, mas meninas também. E a gente vê que tem um certo receio, assim, que eles não usam o preservativo, mas a gente também aconselha a usar outros métodos de prevenção. Porto Alegre é a capital que concentra o maior número de casos de HIV em pessoas com até 39 anos. E o problema é maior na faixa etária dos 13 aos 24. Esses jovens nasceram num momento em que já tinha tratamento para AIDS, né. Então aquela preocupação, ah, eu vou transar sem camisinha e tal, não vai dar nada. Se eu me contaminar, tem tratamento. Então é importante que a gente conscientize esse jovem que mesmo tendo tratamento, é importante que ele previna. Para tentar reduzir a incidência da doença, o projeto Fique Sabendo Jovem, promovido pela Unicef em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, está percorrendo a cidade para alertar sobre o risco das DSTs. O projeto conta com uma unidade móvel, onde são feitos testes rápidos para detectar sífilis, hepatite C e o vírus HIV. O resultado sai em menos de meia hora. O diagnóstico precoce facilita o tratamento e ainda evita novos contágios. É importante, por duas coisas, uma, que eu mantenho a minha saúde bem, eu mantenho a minha qualidade de vida, e a outra que também, à medida que eu tomo a medicação e que eu sei que eu tenho HIV, se eu peguei, provavelmente eu transava sem usar uma barreira, que é o preservativo, né, a camisinha, então eu vou passar a me cuidar mais, né, então eu vou também evitar passar para outras pessoas, né. As próximas paradas do projeto são o Parque Harmonia, no dia 25 deste mês, e o Parque da Redenção, no dia 27. Bom, você acorda cansado, parece que acabou de deitar, que não dormiu nada. Isso pode ter acontecido realmente se você tem apneado sono. A gente vai conversar sobre esse assunto com, que atinge 30% da população, com a médica Angela Beatriz Yon, do Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas. Boa tarde. Boa tarde. Antes da gente conversar, a gente vai ver uma enquete, umas entrevistas, a gente vai falar com o pessoal na rua. É o que a gente vê agora. Quantas horas por dia, toda hora? Oito. Oito horas por dia. E é o suficiente? É o suficiente, fim de semana até se prolonga esse tempo, né. Ronca? Não, não ronco. Tem certeza? Até agora, eu só tive comentário favorável nesse sentido. O ronco, porque eu trabalho à noite, durmo de dia, Então, a minha esposa é que reclama muito. E incomoda o senhor também? Às vezes, em quando, eu chego a me acordar assustado pelo meu próprio ronco. O que você já ouviu, assim, de reclamação? Porque ele consegue dormir direito, porque tá no lado ali, escuta junto, ele acorda. A pessoa acorda. Isso te incomoda também? Incomoda. Tem alimentação, agora eu mudei um pouco, porque a gente jantava de noite. Eu tô mais tomando café. Melhorou? Claro, claro. Faz uma diferença muito grande. Muito bem. A gente ouviu aí um pouco do pessoal falando sobre a questão de ronco. Enfim. A apneia do sono tem relação com o ronco? Então, o ronco faz parte, é um sintoma que faz parte do quadro clínico da apneia do sono. A apneia do sono, então, é caracterizada, geralmente, pelo paciente que ronca e tem o ronco alto, seguido de uma parada respiratória, que pode ser parcial ou total, completa. A pessoa pode também referir que acorda engasgada, acorda sufocada, várias vezes à noite. Pode acordar com a boca seca pela manhã, dor de garganta, dor de cabeça. E ter a repercussão diurna de uma noite mal dormida, né? Como ele falou, parece, né? Muitas vezes que não acorda tão bem. Então, é um sono não reparador, não restaurador. Porque a gente tem que imaginar que esse ciclo, ronco, apneia, acordar, isso acorda várias vezes numa noite de sono. Impedindo, muitas vezes, que o paciente chegue a um sono mais profundo e ao restauro corporal e mental. Então, o paciente realmente acorda cansado, sonolento durante o dia, com cochilos, adormecendo em situações e em locais não usuais, né? Prejudicando todo o seu desempenho durante o dia. Então, realmente, isso pode acontecer. Nem todos, e é importante falar que nem todos que roncam vão ter apneia, né? Muitas vezes pode existir apenas o ronco. Isso pode ser também uma fase inicial da doença aí, com a evolução, com o envelhecimento, a pessoa apresentar apneia na sequência. Mas, muitas vezes, pode existir só o ronco. Mas, claro, é um sinal de alerta, especialmente um ronco de uma intensidade mais alta, né? Sim. Por acaso, ele ali, teve um dos entrevistados ali, que mudou a alimentação e melhorou a questão do ronco. Isso pode acontecer? Pode. A gente tem alguns hábitos e algumas substâncias que podem provocar um relaxamento maior da musculatura da viéria superior, dessa região da garganta, que é a região, então, que vai sofrer um colabamento ou um desabamento, né? Durante o sono, uma flacidez. Então, a gente sabe que evitar álcool, né? Evitar tranquilizantes, sedativos, relaxantes musculares, isso vai ser um mecanismo de proteger essa viéria e evitar que piore um quadro, muitas vezes, já estabelecido. E o fato, muitas vezes, os pacientes se referem, estão muito cansados, roncam mais, ou comem refeições fartas ao final do dia. Tudo isso é desfavorável, sem dúvida. A doença, a apneia pode ser confundida com outras doenças? Pode. A gente pode ter sintomas sobrepostos, digamos assim, podem coexistir, porque é uma doença muito prevalente, como a gente viu. Atinge de 10% até 30%, um estudo, um levantamento na cidade de São Paulo mostrou isso, pode existir. Então, por exemplo, paciente que tem asma, muitas vezes, os sintomas podem se confundir, né? Se acordar, muitas vezes, engasgado, sufocado. Um episódio mais intenso de refluxo, gás esofágico, também pode mimetizar os sintomas. E, por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca, né? Que, muitas vezes, têm falta de ar, acordam no meio da noite, também com falta de ar. Isso pode, muitas vezes, confundir a pessoa. Bom, para isso, tem que fazer um diagnóstico. Sem dúvida, tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? Bem feito, com, preferencialmente, com um profissional treinado da área do sono, para que possa discernir as duas situações e, se as duas existirem, tratar as duas situações. E como é que é feito o tratamento no caso da apneia? Então, é, primeiro, a gente tem que ser feito o diagnóstico, então, né? O diagnóstico é feito no laboratório do sono, idealmente, em que o paciente passa uma noite no laboratório, todo monitorizado com sensores, né? Eletrodos. Então, a gente vai monitorizar a atividade elétrica cerebral, na verdade, a respiração, o fluxo aéreo, esforço respiratório, oxigenação, se ronca, não ronca, movimentos de pernas, para que a gente possa definir, existe ou não apneia e qual é a gravidade. Se o paciente tiver o que a gente chama de um índice de apneia e hipopneia, ou seja, paradas respiratórias parciais ou totais, mais de 5 por hora de sono, esse paciente já tem um diagnóstico de apneia do sono. E, uma vez identificado, o tratamento vai ser atrelado à causa da apneia. Então, a gente vai precisar definir antes quais são as causas, qual é o mecanismo que está levando esse paciente a ter apneia do sono. Esse diagnóstico pode ser feito também pelo SUS. Esse diagnóstico pode ser feito pelo SUS também. Lá no Hospital de Clínicas é o único laboratório no sul do Brasil que presta esse tipo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E existem, enfim, partem da questão das pessoas tratarem quando tiverem problemas, mas existem formas para as pessoas poderem dormir de forma mais adequada ou melhor. Sem dúvida, existem. Existem dicas que tu pode dar para o pessoal. Então, acho que é importante que, às vezes, com pequenas modificações, a gente consegue ter um benefício bastante grande. Então, assim, ter um ambiente adequado para dormir, sem ruído, sem luminosidade, com temperatura agradável, um travesseiro, um colchão adequados. Manter um horário regular, tanto de dormir como de acordar. E tentar seguir isso mesmo nos finais de semana e feriados, não fugir muito disso. Evitar, então, isso aqui a gente já conversou um pouquinho dessas substâncias que podem favorecer esse relaxamento da musculatura. Então, álcool, relaxantes musculares. Evitar o cigarro, que causa uma inflamação dessa via aérea, retenção de líquidos. Isso pode piorar uma apneia. Evitar estimulantes próximos do horário de dormir. Então, quatro a seis horas antes, principalmente a cafeína. Então, café, chocolate, chimarrão, energéticos, refrigerantes, todos são estimulantes que podem prejudicar a pessoa no ponto de vista de dormir. Uma coisa muito atual, que as pessoas têm muita dificuldade de se desvincular, é da luminosidade vinda das telas. Então, evitar a exposição à televisão, celular, tablet, jogos eletrônicos, que isso é uma fonte de estímulo e vai dificultar. E hoje a gente vê essa realidade, principalmente nos adolescentes, uma dificuldade de conciliar o sono, muito por causa disso. Se desprender nas telas. Exatamente. Conversamos com a médica Ângela Beatriz Yon, do Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas. Quero agradecer muito a tua presença aqui no canal aberto. A oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Bom dia. Boa tarde. A região norte registrou mínimas bastante baixas na manhã dessa segunda-feira. Em Caxias do Sul, a temperatura chegou a 3 graus. Apesar disso, o dia será de céu aberto, sem nuvens. No Planalto Médio, a nebulosidade baixa faz o sol predominar. Faz 20 graus em passo fundo à tarde. E no noroeste, o sol dá lugar às nuvens ao anoitecer. A máxima chega a 23 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco. O Restinga forma promotoras legais populares para reforçar o combate à violência e as desigualdades contra a mulher. E a seguir, começa a semana Farrufilha. Veja a importância dos CTGs para a transmissão da cultura gaúcha. E o bicho coitado não pensa nem nada. Segunda-feira que amanheceu ensolarada na fronteira oeste. Em Uruguaiana, fez frio esta manhã, mas o calor chega à tarde. A máxima pode chegar a 25 graus. Em São Borja, condição de céu limpo o dia inteiro. Faz 24 graus. Mais longe da fronteira, nebulosidade baixa, que não influencia na ação do sol. Os termômetros vão variar entre 8 e 26 graus em Alegrente. A tradição é uma das marcas da cultura gaúcha. E muitos fazem questão de manter e transmitir essa cultura de geração em geração. Hoje tem início a Semana Farrufilha. Até o dia 20 de setembro, o Canal Aberto vai apresentar uma série especial sobre as tradições gaúchas, produzida pela TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo. Hoje, no primeiro episódio, vamos mostrar como tudo começa dentro de um CTG. É na marcação da bota e no bailado da saia que tudo começa. Em fila, os jovens pares adentram a pista de dança e é só esperar um pouco para a música começar. Aí, pequenos tradicionalistas como Gustavo e Sara se concentram. Entre passos para lá e para cá, nasce o gosto pela cultura gaúcha. Eu gosto de dançar, encontrar os amigos, brincar. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu fiquei muito ansiosa para vir dançar. Eu não esperava que ia ser assim, tão divertido. Tudo é observado de perto pelas mães que receberam isso na infância. E hoje fazem questão de transmitir os mesmos valores. Acho bastante importante a gente manter as nossas tradições. E é um ambiente muito seguro, um ambiente familiar, onde todas as idades vêm. E eles vêm gostando muito. Desde criança sempre foi me passado isso, é sempre cultivar as tradições do Estado, de família. E o que é aprendido aqui nunca se perde, né? E é a tradição do Estado, é cultivando as origens, as tradições. Mas para tudo ficar perfeito, é preciso conversa. Conversa. Muita conversa para acertar o passo. A dedicação vem de quem também tem a tradição no sangue desde a infância. Os dois professores de dança também dançam em invernadas maiores, na juvenil e na adulta. E também vieram cedo para dentro do CTG. Como é que é para vocês essa relação com a tradição de hoje também ensinar, passar isso para os outros? Bom, é muito boa a sensação, sabe? De poder levar teu conhecimento para as crianças, assim, sabe? Porque a gente sabe o quanto é bom estar dentro desse meio tradicionalista, dentro do galpão aqui, ensaiando. Se precisar ensaiar, todos os dias a gente ensaia, porque a tradição realmente vem de berço, né? Vem do meu avô, meu pai, vão passando para mim. E eu quero passar para os meus filhos também. E já vou passando para as crianças, que é muito, muito satisfatório isso. E para ti, Bruno, também é satisfatório passar a tradição adiante? Com certeza, ensinar as crianças é muito bom. Não é tanto, não é a gente que está ensinando eles. Mas muitas vezes eles estão ensinando a nós como é que... A gente tem que ter aquela paciência com eles, porque eles são pequenos. Porque a gente sabe como é que é, é difícil. Bah, toma um xingão lá, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Porque não pode ser assim. E o jeito que eles vieram, sabiam nada. E agora eles dançam muita coisa, eles estão muito bem. Claro, não são profissionais, não são os melhores, mas eles estão dançando muito bem. E é uma coisa que eu aprendi desde pequeno. É melhor estar no CTG do que estar na rua fazendo outra coisa errada. Então o CTG é uma coisa que é a tradição, é mostrar para eles o que é, do dia que eles vieram, do dia que eles nasceram, o que é a nossa tradição. É em locais como esse que tudo acontece. Os Centros de Tradições Gaúchas, ou simplesmente CTGs, são uma marca do Rio Grande do Sul. O primeiro surgiu em 1948, em Porto Alegre. Desde então, já são mais de 3 mil espalhados por todo o país e até fora dele. Locais que ajudam a manter viva a tradição e o folclore gaúcho. Geralmente, eles são rústicos e lembram a fase rural do Rio Grande do Sul. E mais do que isso, são testemunhas dos pequenos passos em direção à preservação dessas raízes. Uma vida que começa cedo, dentro do CTG. Eu espero que ele siga ainda por muitos anos, em várias invernadas, dançando e levando as tradições do Rio Grande do Sul. Quero, quero muito, quero inclusive que ele venha depois passar para outros, né? Que é bastante importante e muito legal levar adiante os nossos costumes, né? E para ti, o que representa a tradição, essa coisa de aprender as coisas do Rio Grande do Sul? Ai, representa um monte de coisa. Felicidade, um monte de coisa. E a Trens Urb também participa dos festejos da Revolução Farrupilha com a tertúlia literária da cultura gaúcha. As atividades começaram hoje e vão terminar na sexta-feira. Durante o período, haverá apresentações artísticas tradicionalistas, contação de histórias, trovas e mostra de brinquedos tradicionais. A biblioteca Livros sobre Trilhos vai distribuir obras históricas e tradicionalistas para as pessoas que circularem pela Estação Mercado no período. A atividade será acompanhada com a distribuição de material para colorir, destinado especialmente às crianças. A cultura japonesa esteve presente no bairro Restinga, em Porto Alegre, neste final de semana. Foi o Festival Animatinga que aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Alberto Pasqualini. Esta foi a terceira edição do festival baseado na cultura japonesa, no universo dos animes e das histórias em quadrinhos. O destaque foram as oficinas de sushi e de criação de jogos de videogame. Também ocorreram apresentações artísticas e um campeonato de cartas e games. Voltado para a comunidade do bairro, o evento teve entrada gratuita. E também neste final de semana, no bairro Restinga, foi celebrada a formatura de 25 líderes comunitárias, sobre promotoras legais populares. A iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e da ONG, Temes, visa o combate à violência e à desigualdade de gênero. Moradora da Restinga há 30 anos, Lúcia assistiu a violência doméstica atingir os mesmos altos patamares da violência urbana num dos maiores bairros de Porto Alegre. Mas não ficou de braços cruzados. E eu acredito que o trabalho dessas voluntárias PLPs vai ajudar muito nessa violência que está acima de todos os limites dentro do bairro. Na formatura da 14ª Turma de Promotoras Legais Populares, Lúcia e outras tantas mulheres comemoravam. As promotoras são como agentes comunitárias para proteção, acolhimento e orientação a mulheres que sofrem violência doméstica. Elas podem ser acionadas antes mesmo da polícia. A gente precisa fazer esse acolhimento, que é o passar para essa mulher a confiança do desabafo, da segurança dela sair, dela ter certeza que ela vai sair desse ciclo de violência, que muitas vezes é anos que ela leva. O curso é uma parceria entre a ONG Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos e a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República. Essa é a primeira turma capacitada para utilizar o aplicativo PLP 2.0. A ferramenta pode ser utilizada para acionar a rede de proteção sempre que uma mulher com medida protetiva se sentir ameaçada pelo agressor. Ele estava desativado e eu apertei no ativado. Nesse momento, ele está em rede com outras colegas minhas. Nesse momento que ele foi ativado, como é um teste nesse momento, elas estão recebendo um sinal de alerta. Esse sinal de alerta está sendo acionado na delegacia de polícia mais próxima de onde eu estou e no comando da brigada mais próximo do local onde eu estou. A Restinga foi escolhida para o projeto piloto com o aplicativo porque é o bairro que concentra o maior número de medidas protetivas para vítimas de violência doméstica. Rosângela é uma das formandas do curso. Moradora do bairro há 40 anos, a educadora social presenciou muitas cenas de violência contra mulheres. Hoje, com o curso de promotora, se diz preparada para auxiliar as mulheres que precisam da rede de proteção. Espero empoderá-las, saber que elas têm condições de sair desse conflito, de sair dessa situação de violência e ter uma outra vida. Ter a gente, as promotoras legais, como uma segurança também, de encaminhamento. O Estatuto da Família foi um dos temas discutidos no primeiro congresso internacional e quinto congresso nacional de direito homoafetivo, que aconteceu no início do mês, no Rio de Janeiro. E para falar sobre as decisões, conclusões desse encontro, o Canal Aberto recebe agora a advogada Thiele Lopes-Heinheimer, especialista em direito de família e homoafetivo. Boa tarde, tudo bem, Thiele? Boa tarde, tudo ótimo. Bom, a respeito desse congresso que aconteceu agora no começo de setembro, o que foi discutido, os assuntos que foram destaque neste evento? Na verdade, este é um encontro de todas as comissões da diversidade sexual do Brasil inteiro. E houveram diversas deliberações, entre elas que as comissões da diversidade sexuais da OAB, que são hoje especiais, se tornem permanentes. Que, de acordo com a mudança do governo, sempre tenha-se medo de que não vingue as comissões de um governo para outro, enfim, que elas virem permanentes, que traga todos os direitos da população LGBT, criando normas técnicas. A Comissão Nacional da OAB também vai fazer normas técnicas para estipular melhor esses direitos. É importante essas comissões, é importante o trabalho de elas. É importante conversar, é importante discutir na sociedade, porque é, de fato, uma mudança muito grande que se está tendo hoje em dia. E que o Legislativo não abre portas, ele não traz a legislação precisa para essa população. Por que você acredita que o Legislativo não abre tantas portas assim? Principalmente pela bancada fundamentalista, né? É difícil que eles permitam que novas famílias, principalmente do mesmo sexo, tenham direitos iguais, tais quais todas as outras famílias. Isso tem acontecido um pouco... Bastante. Bastante no ambiente legislativo. Exatamente. E as comissões têm conseguido para passar barreiras nesses casos? Sim, para passar barreiras e, principalmente, no Poder Judiciário, vem se constituindo direitos através dele. O CNJ tem trazido um cuidado muito grande para que os juízes defendam todos esses direitos, mas é um caminho mais árduo, né? No Judiciário é mais árduo. No Judiciário está sendo mais fácil, mas é sempre imprevisível. Então, a importância da legislação para que esses direitos sejam garantidos. Ah, sim, claro. Bom, mas houve deliberações, houve uma deliberação a respeito da questão do Estatuto da Família também, né? Exato, exato. O Estatuto da Família é um projeto de lei que visa a família como um homem e uma mulher, excluindo todas as demais formas de família. Tanto as famílias por irmãos, as famílias que são os avós que criam as crianças, a família homofativa. Então, todas as outras formas de famílias existentes, inclusive que estão na Constituição, seriam desconsideradas. Desconsideradas. E isso é um retrocesso absurdo, né? Isso é um retrocesso grande que não se pode permitir, embora esse projeto seja totalmente inconstitucional. Ele foi aprovado em Brasília. O governador vetou, por fim, mas todas as bancadas fundamentalistas de todos os estados estão tentando trazer esse projeto à tona nos estados. Então, é importante que a população se dê conta de que é um retrocesso absurdo não considerar todas as formas de famílias. Não só as famílias consanguíneas, mas também as sócio-afetivas, né? O que foi? Foi reelaborado algum documento ao final do Congresso? Sim, sim, sim. Foi elaborado uma nota de repúdio a este estatuto para que a sociedade consiga combater a permanência desses projetos. Entre eles, o estatuto da família, no caso, né? Isso. Porque, na verdade, acontece que tem o estatuto da família e o estatuto das famílias. Sim. Que o estatuto das famílias foi um projeto apresentado pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. Da Maria Berenice. Da Maria Berenice, isso. E que ele visa garantir todas as formas de família. E de totalmente ampla. E o estatuto da família veio confundir a sociedade de forma que somente homem e mulher. E qual é a expectativa? A expectativa, na verdade, é que se angari mais assinaturas para o Estatuto da Diversidade Sexual, que é um projeto de lei que vem garantir todos esses direitos à população LGBTI, que se faça notas técnicas, que se trabalhe nas escolas, porque é através da educação que se consegue mudar esta cultura machista e retrógrada. Então, de como trabalhar isso na sociedade e trazer essa legislação através da iniciativa popular. E o âmbito judiciário tem sido um âmbito bem aberto, tem conseguido avançar nesse sentido? Sim, diversos direitos. Na verdade, tanto a adoção de direitos previdenciários, direitos trabalhistas, danos morais, enfim. O judiciário tem garantido todos os direitos que a população LGBTI precisa que seja resguardado. Bom, eu quero agradecer a Thierry Lopes Einheimer, que é advogada, especialista em direito de família e homofetivo, a tua presença aqui. Estamos abertos sempre para esse tipo de discussão, novas famílias, novas formas aqui no canal aberto. Obrigado pela tua presença, obrigado pela gentileza. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que quando os amigos do peito por mim perguntam Um solo suportou sua voz Não lhe deixou falar Mais sempre sol Começo de semana frio e de sol na região sul do estado. Bagé registrou 10 graus esta manhã. À tarde, as temperaturas aumentam. Mesma condição em Pelotas, onde fez mais frio esta manhã. A máxima não passa dos 23 graus e no litoral sul, dia de bastante sol com baixa possibilidade de nuvens. Os termômetros vão variar entre 9 e 23 graus em Rio Grande. Nosso assunto agora é esporte, aqui no canal aberto, recebendo o Farid Jervano Filho. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Farid. Boa tarde. Hoje, então vai ter estadual de vôlei, é isso? E que estadual de vôlei. Que maravilha. Bom estadual de vôlei nisso, Marcelo. Maravilha. Nós vamos receber o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei para falar sobre essa competição que promete ser uma das mais competitivas dos últimos anos. Mas antes, nós vamos ver como foi o futebol na Série C e os jogos dos três times gaúchos. Ah, o Caxias, pobre Caxias. Confira. No sábado pela manhã, no Rio de Janeiro, o Brasil de Pelotas empatou com Madureira. Bruno fez 1 a 0 para o Madureira. O gol do Brasil foi de Nena. Com o empate em 1 a 1, o Brasil tem 26 pontos e está na terceira colocação. O Juventude venceu o Tupi em casa por 2 a 0. O primeiro gol do time caxiense foi de Brenner. Jô marcou o segundo e garantiu o Juventude no G4 na quarta colocação com 25 pontos. O Caxias até saiu ganhando contra os donos da Casa Londrina. Mas no final da partida, no Estádio do Café, Bruno Batata empatou. 1 a 1 e com empate, o Caxias está rebaixado para a Série D em 2016. O ano de 2015, nada bom para o Caxias. Rebaixado no Campeonato Gaúcho e agora rebaixado no Campeonato Brasileiro. Lamentável, né? A comunidade de Caxias sofrendo uma barbaridade, né? A torcida a grenar, principalmente, com o rebaixamento do Caxias. Depois da D, não tem mais para onde cair, viu, gente? Só vale o aviso. Nós estamos recebendo aqui no canal aberto, Carlos Alberto Simino, presidente da Federação Gaúcha de Voleibol. Tudo bem, presidente? Prazer em tê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade de nós conversarmos sobre voleibol. E vem aí o Campeonato Gaúcho com quatro equipes e com quatro grandes equipes. É, exatamente. A gente, como tu disseste na abertura do programa, nós vamos ter um campeonato estadual, adulto masculino, hiper parelho, né? Sem prognóstico de quem poderá ser o campeão. Isso nivela por cima o campeonato. São três equipes da Superliga A, né? E um candidato à Superliga B, que é o César Senat, brilhante, né? De pelotas. Então, nós teremos aí uma disputa muito contundente. Isso é bom para o voleibol. Isso é bom para quem for ao ginásio assistir aos jogos. É bom para quem oportunamente puder assistir os vídeos aqui na TVE também, né? Sim, sem dúvida. E as vinhetas também, de chamadas e tudo. Então, ganha todo o espectro do esporte em relação a um campeonato que tem uma disputa muito para ele. Se fosse usar uma linguagem turofística, quer dizer que o campeão vai ganhar na foto. É, não faltou o char ali, que é que vai definir a coisa. E o investimento das equipes foi bastante grande. Nós temos aí... Com bons patrocinadores, presidente? Bons patrocinadores, né? De todas as equipes. Isso significa que a indústria e o comércio estão apostando, né? Nesta modalidade que é vencedora, isso é inegável no Brasil, porque o voleibol é o carro-chefe hoje no que diz respeito à possibilidade de transferir, em termos de mídia, aquilo que significa investimento em esporte. Como é que está a estrutura do voleibol no Rio Grande do Sul? Olha, nós assumimos essa direção agora, dois anos atrás. Estamos reestruturando, no que diz respeito à questão das ferramentas, né? De se trabalhar com ferramentas modernas, com planejamento. Fizemos um planejamento para quatro anos. Quando assumimos, nós tínhamos somente uma equipe na Superliga. Nós já estamos com três na Superliga A. Já tivemos dois campeões da Superliga B no masculino, já tivemos o resgate das comunidades de Bento Gonçalves, de Passo Fundo e tantas outras. Movimenta todas as regiões. Movimenta todas as regiões do Estado. Estamos investindo muito na base, né? Que é também um celeiro de abastecimento das seleções brasileiras, das categorias de base. Estamos investindo em recursos humanos, né? Com cursos de capacitação dos professores, dos profissionais. Então, isso significa que a gente está no caminho certo, porque os resultados estão aparecendo antes do que a gente previu. Então, tá bom. Presidente, eu quero agradecer muito a sua participação. Será a primeira de muitas, né? Com certeza. Nessa parceria da TVE com a Federação Gaúcha de Vôleibol. E aqui no canal aberto, no TVE Esportes. Perfeito. Conte com a gente, presidente. Quero te passar o calendário e também uma camisa do vôleibol. Oh, que maravilha. Para te influir aí no teu jogging aí no final de semana, nos parques de Porto Alegre. Certo. Muito obrigado. Obrigado pela presença e conte sempre conosco, presidente. Com certeza. Obrigado. A relação entre o corpo humano e o corpo humano é a relação entre o corpo humano e o corpo humano. E a natureza. Esse é o foco de uma exposição fotográfica que está aberta em Monte Negro, na região do Vale do Caí. Confira na reportagem da TV Cultura do Vale. Em meio aos espinhos, a delicadeza de uma flor. Imagens que buscam trazer um olhar de integração e convergência entre a natureza, o corpo humano e as relações pessoais. Esse é o trabalho da fotógrafa Liliane Jordano, em exposição no Espaço Vida Unimed, em Monte Negro. A partir do que a gente vê nas flores, nos cactos, nessas plantas onde tudo é externo, né? O sentido da planta, o sentido da flor é externo. E nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão cada vez mais internas, cada vez menos a gente explora as relações com as pessoas, as relações com o mundo. Natural de Esmeralda, cidade da Serra Gaúcha, a fotógrafa deu os primeiros cliques em 2000, quando iniciou um curso de fotografia em Caxias do Sul. Hoje, já formada na área há 10 anos, a artista tem como maior desafio buscar uma imagem que represente a essência do que está sendo capturado. É tentar capturar um pouquinho do que a gente tem de relação com o outro, de relação com o objeto que a gente vai fotografar. É tentar, acho que esse é o desafio do fotógrafo também, né? É poder buscar, através da nossa percepção, do nosso olhar, uma imagem que represente, que nos represente, que represente um determinado momento ou que represente algo para alguém. O trabalho da artista pode ser conferido em uma exposição em um espaço de medicina preventiva no centro de Monte Negro. A Clínica Médica oportuniza, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal e a Fundarte, que os pacientes tenham momentos de lazer e cultura, enquanto esperam pelo atendimento. O registro da fotografia está feito. Já a interpretação fica a cargo dos visitantes. A mostra segue até o dia 6 de novembro. A reinvenção da pintura é o nome da exposição do artista visual potiaguar Abraham Palatinik, que se encontra aberta para visitação no Museu Iberê Camargo até o dia 4 de outubro. São mais de 80 obras do artista que também vai participar da Bienal do Mercosul. E para falar mais sobre ele e a exposição, está conosco aqui a jornalista da FM Cultura, a Lena Kurtz. Boa tarde, Lena. Tudo bem? Boa tarde, Juan Marcelo. Vamos falar então sobre Abraham Palatinik. Boa tarde a todos. Isso, olha, eu vou falar desse artista visual, que na verdade é mais do que um pintor, mais do que um escultor, ele é um inventor. Pois ele é o Abraham Palatinik, um artista brasileiro, que foi um dos pioneiros e é ainda, até hoje, a maior referência em arte cinética, não só no Brasil como no mundo. A arte cinética, para quem não sabe e para quem sabe lembrar, é uma corrente da arte que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos e ilusão de ótica em obras que geralmente têm instalações elétricas que criam, então, é um movimento e, através desse movimento, produzem jogos de luzes. O trabalho do Palatinik está, então, como o Marcelo já falou, né, Marcelo, numa retrospectiva no Museu Iberê Camargo, onde estão sendo apresentadas 78 obras numa retrospectiva, englobando trabalhos desde 1940 até mais ou menos 2000. Vocês estão vendo aí nas fotos que, através do trabalho dele, ele realmente expande os limites da pintura e da escultura, usando não apenas tela e tinta, enfim, todos aqueles objetos que são mais tradicionais, mas também lâminas de madeira e de papel cartão que ele vai cortando a laser e vai montando. E vocês vão ver, tem alto relevo, é uma coisa muito linda, cria ilusão de ótica e sempre movimento e ritmo. São objetos que se movimentam, inclusive, alguns deles sozinhos, exatamente porque têm motorezinhos, né, para fazer essa movimentação. É o caso do objeto cinecromático, que é o ponto alto dessa exposição, que se constitui uma caixa com lâmpadas e telas coloridas que se movimentam acionadas, então, por esses motores, né, como eu falei, um mecanismo que gera, então, uma série de imagens com luzes em movimento e se tornam, todos vocês podem ver aí através das imagens, se tornam uma pintura, pinturas com luzes em movimento, uma coisa fantástica, só vendo mesmo ao vivo para ter a ideia. Mas, de qualquer maneira, as fotos são lindas do cinecromático e elas são da fotógrafa Ana Bede. Os mecanismos que dão, então, movimento e ritmo ao trabalho do Palatnik se deram em função da formação dele em engenharia, com especialização em motores a combustão que ele cursou na Universidade de Tel Aviv, em Israel. O Palatnik, ele tem 87 anos, ele está vivo, mora no Rio de Janeiro, ele é nascido no Rio Grande do Norte, filho de pais russos e passou a infância dele em Israel. Ele voltou ao Brasil aos 20 anos e foi trabalhar num ateliê de pintura num hospital psiquiátrico, lá mesmo, na cidade do Rio de Janeiro. E, neste trabalho que ele fazia com esquizofrênicos, pessoas que faziam coisas fantásticas, sem nunca ter ouvido falar em arte formal, ele, então, mudou todo o conceito dele de arte, os limites da pintura e acabou sendo, com esse trabalho inovador, sendo reconhecido no mundo inteiro, participou de muitas exposições de bienais, inclusive a primeira Bienal de São Paulo, a primeira Bienal do Mercosul, e ele vai estar de novo agora nessa décima edição, onde ele vai estar, então, apresentando esse trabalho fantástico dele. Mas não precisa se esperar até a Bienal, né, que começa em outubro, ele está agora mesmo lá na Fundação Iberê Camargo, com essa exposição, A Reinvenção da Pintura, que vale a pena conferir. E era essa, então, a dica de hoje, Abraão, Palatinique e a Reinvenção da Pintura. Acerto, obrigado, Lena, obrigado pela participação. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Ok, até lá. Alunos de uma escola de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, já puderam conhecer de perto um dos símbolos do Rio Grande do Sul, o cavalo crioulo. A TV Caxias nos mostra essa visita, que faz parte da programação da Semana Farroupilha. Cavalo crioulo nas escolas é um projeto inovador. Este ano, apenas duas escolas municipais tiveram acesso a um conhecimento diferenciado sobre essa raça. Em um primeiro momento, os alunos do quinto ano da Escola Américo Ribeiro Mendes aprenderam as principais características do cavalo crioulo. A funcionalidade dele, ele é um animal de fácil manejo, é um animal resistente, ele é adaptado à nossa condição climática aqui, né? Ele se sobressai. É uma das grandes características do cavalo. Inteligência, a capacidade de aprendizado que ele tem, né? E a resistência, sobretudo. Com uma didática particular, os tradicionalistas também levaram a música gaúcha para a sala de aula. As crianças interagiram eufóricas com os visitantes, com expectativas do que viria depois. Após a teoria, os alunos se empolgaram com a presença de mais um visitante, o cavalo crioulo. Qual foi a parte que tu mais gostou? A parte que a diri subiu, que foi engraçada. Eu achei a pele dele bem macia. Conforme informações do Núcleo dos Criadores de Cavalos Crioulos dos Vinhedos, existem mais de 7 mil animais desta raça em Caxias do Sul, o que também ajuda a movimentar a economia do município. Tudo isso foi apresentado às crianças. O cavalo é um dos símbolos que nós temos, entre tantos outros, né? Ele foi reconhecido por uma lei estadual no ano de 2002, junto com o Quero Quero, que também é outro animal de símbolo do Rio Grande do Sul. O trabalho incentiva os pequenos a crescerem com o gosto pelas tradições gaúchas e com respeito aos animais. Que muitas vezes as famílias talvez não tenham condições de estar apresentando isso para os alunos. E a escola é um espaço educativo e tudo que a gente puder estar proporcionando para os nossos alunos, diferenciado da cultura, né? Porque isso é cultural. Olha a vivência que eles tiveram hoje aqui. E já desembarcaram no acampamento Farroupilha de Porto Alegre as atrações do segundo palco Sesc Nativista, que apresenta peças teatrais e shows baseados em textos de autores gaúchos. Em abertura de hoje, de manhã, teve a encenação para as crianças de um conto de Simões Lopes Neto. O universo de Simões Lopes Neto em uma linguagem acessível para crianças. E querendo poupar sua paciência, resolveu rezar suas missas sozinha. É importante que as escolas, além de ter um trabalho de leitura, que muitos professores fazem, elas possam resgatar os escritores aqui do Sul, né? E que falam do nosso regionalismo também. E nada mais importante do que falar de religionalismo no mês de Farroupilha, né? De setembro. Efeitos sonoros, figurino e encenação. O texto do autor gaúcho ganha outros elementos na contação de história. Atrativos para que os estudantes se aproximem da literatura. E fazer com que elas tenham esse interesse, assim, pelas leituras e pelas formas mais lúdicas mesmo de falar sobre o nosso estado, sobre a nossa cultura mesmo, né? Acho que é super importante, assim. A plateia, formada por estudantes de escolas públicas e de projetos sociais de Porto Alegre, consegue se aproximar das coisas campeiras de Simões Lopes Neto. A contação de histórias é uma das atrações do palco Sesc Nativista, que acontece até sexta-feira na Casa do Gaúcho do acampamento Farroupilha. O palco Sesc Nativista, ele trabalha com várias linguagens, música, artes cênicas e, através também da literatura, fazendo uma intervenção cênica com a literatura, ainda mais o centenário do Simões Lopes Neto. O agendamento de escolas para a contação de histórias pode ser feito pelo e-mail vera.lúcia.mb, arroba hotmail.com ou pelo telefone 3284 2070 em horário comercial. Canal Aberto volta amanhã ao meio de 30 e um dos nossos assuntos será saúde bucal das crianças. Vamos falar um pouco mais também das atrações da Semana Farroupilha. Uma boa tarde e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho